O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram novos cortes nas taxas de juros para pessoas físicas e empresas. Serviços como refinanciamento de imóveis e operações de capital de giro vão ficar mais baratos. A mudança acompanha a redução da taxa básica de juros anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM. Para mais informações, basta acessar a internet.